Sou o Renato Zanatta, músico aqui de Niterói, trabalhando com blues há muitos anos já aqui em Niterói. E assim, o meu testemunho com relação à gestão atual da Prefeitura, do Rodrigo, é que a gente nunca viu tanta democratização com relação ao acesso à cultura edital para os artistas participarem dos eventos. Então nunca teve tanto acesso à variedade cultural, musical dentro da cultura, não só o blues, mas o rock, o samba, o chorinho, uma coisa que eu não via antes em Niterói e eu tenho visto muito no momento, na atual gestão na Prefeitura de Niterói. Então é uma coisa que a gente tem que valorizar mais e tentar manter, até ampliar, mas manter, porque é uma coisa que aconteceu e é nítido na classe artística de Niterói. Niterói era uma cidade que recebia muito artista consagrado, mas não tinha muito espaço para os músicos da cidade e a cidade como Niterói, celeiro de músicos, precisava mais disso e agora a gente tem esse acesso democratizado.